Olha só, pessoal, meu colega aqui no 30 metros, olha, 14 anos, só no 30 metros? Oito, nove, trinta. E antes era o quê? Cinco de carreta. Carreta. E não sabia nada de carreta quando pegou? Não. Ai, tá aí, tu veio da onde? Eu? É, pra parar. Fortaleza, chegou assim, de malicuia, hein? Não, não, tinha meus parentes também. Ah, tá, achei que tu vinha assim, vou lá, vou testar, se dá acesso ou não dá, vem embora. Não, eu não tenho coragem pra isso, pera, vamos lá. Tá, ele vai ali. Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo, vou mostrar assim, ele tá há tantos anos com 30 metros com o dole, que ele tem um jeito de explicar a manobra de ré, o dele é com duas quinta roda. Como ele disse, Cleus, se tu manobrou aquele do vídeo com um cambão curtinho, bah, esse aqui pra ti é barbada. Mas como ele disse, tem que dar uma diferencinha pouca, essa do duas quinta roda e aquele que eu manobrei com um cambãozinho. Daí ele vai dar a explicação dele, ele tá ocupado ali fazendo porque ele vai entrar pra carregar. Eu sou madrinha da bebê dele, né? E ele, como tem bastante tempo, vem de longe, pro Sul, porque é a nossa empresa do Sul, então eu gosto de falar sobre tudo, né? Então, perguntar pra ele como é que ele chegou, como é que ele aprendeu, ele tava falando pra mim que foi difícil, que não foi fácil. Mas depois que aprender, não quer outra coisa. Se ele quiser, ele disse, eu faço um zerinho aqui no pátio, as carretas não se batem com duas quinta roda. Com o cambão já é mais complicado, né? E aqui eu botei a miniatura, o mini scan aqui no chão, né? Até botei desengatado ali. Olha só, botei desengatado. Aqui tá meu caminhão já preparado pra carregar. Só tá esperando a chamada. Meu colega ali tá arrumando as carretas dele. Cada um se vira de um jeito, né? Cada um se vira, arruma suas carretas. Olha só, já botei uma roupa secar, lavei. Essa roupa vem desde Minas Gerais, molhando, secando, molhando, secando e não secava direito. Aí agora botei amaciante e dei mais uma estregada. Então assim, ó, o que eu quero explicar aqui pra vocês, nesse carrinho aqui, o jeito que ele vai explicar é outro jeito, mas também dá. Mas eu expliquei pra ele do meu jeito aqui, com o Dolly. Isso aqui é fixo, então assim, eu vou sentar aqui, é fixo, então não dá pra fazer o molejo do Dolly, mas é um carrinho que pra mais ou menos explicar pra vocês. Se vocês, com uma carreta, uma carreta, ó, tô filmando só uma carreta, faz o que quiser com uma carreta, bota até em cima do barranco, como se diz, é o cara com uma carreta só. O que que eu quero mostrar pra vocês? Isso com o Dolly. Que a carreta de trás, a carreta de trás, aqui ó, são duas carretas. A carreta de trás, a função dela vai ser qual? Com o Dolly. É sempre, eu vou me sentar aqui porque eu tô com o Dolly no joelho. A carreta de trás, ela vai tá sempre assim, ó, pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. A carreta de trás, ela tem a função só de incomodar. De incomodar porque quando tu pensa que tá em cima do biquinho aqui, ó, 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 eu vou parar a direção que eu tô em cima do biquinho, tá retinho. Aí que você se engana. Tem que botar a direção toda pro outro lado. Porque tá em cima do biquinho, mas ela já vai se dobrar. Ou pra cá, ou pra lá. Quem dirige rodotrem sabe o que eu tô falando. A carreta da frente, vou tirar essa aqui, ó. É fácil. Vocês fazem o que querem. É isso que eu quero botar na cabeça de vocês. Vocês fazem o que querem com ela. A carreta da frente, né? Então, entrou a carreta de trás. Isso com dó. Entrou a carreta de trás, o que que ela vai fazer? Ela vai se atirar pra tudo que é lado. É, a frente é o gato e atrás é o rato. O que que vocês tem que tá sempre mirando? Os biquinhos da carreta, ó. Os biquinhos. Sempre mirando. Se ele abriu, a outra da frente tem que abrir pra cá. Também. Vamos lá, abriu. A outra abre também. Tá vendo? Tá mais ou menos ali, ó. Abriu pra lá. A da frente tem que acompanhar. Vai abrir pra cá. Ó. Desencontrou. A carreta da frente tem que abrir pra cá. Ó. Viu? Entenderam? Ó. O que que vai acontecer? Essa de trás, vou mostrar com o dedo. Essa de trás, ela vai tá sempre assim, ó. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Minha mão tá feia porque eu tava mexendo as mãos. Pra lá e pra cá. A carreta de trás. E a carreta da frente, ela vai ter que tá no mesmo adanço. Pra lá e pra cá, procurando sempre o cantinho. Esse cantinho com aquele cantinho. Entenderam? Esses dois cantinhos aqui. Então, assim, ó. Quem trabalha com 30 metros. Meu colega tava dizendo ali. Cleusa, cuida o dole ali. Esquece a primeira carreta. Cuida o dole. E a última carreta. Ele que trabalha com 30 metros. Dele é com duas quintas rodas. Eu digo, também dá. Mas o que eu cuido bastante, eu disse pra ele. Eu expliquei. Ele disse, olha, até dá certo mesmo. Eu expliquei agora. Ele tá ocupado. Por isso que ele não tá aqui. E se eu faço? Manobra com a primeira carreta. Perfeitamente, boto aonde eu quero. Faço o L e desfaço. Então, persegue a segunda carreta. Perseguindo a segunda carreta. Porque a segunda carreta vai estar assim, ó. Ela não vai parar um minuto. Um minuto. Ela vai querer sempre fugir. Sempre. Aí, a primeira carreta, o que vai fazer? Procurando o biquinho. O biquinho da primeira. A primeira e a segunda carreta. Aqui, ó. Os biquinhos, ó. Tem que tá sempre se encontrando. Vai ficar fazendo assim, ó. E a carreta da frente, sempre procurando. Sempre procurando. E a de trás, sempre fugindo. Sempre fugindo. Com dóli isso aí. Com dóli. Agora, o bitrem. Vamos tirar essa carreta aqui. O bitrem é a mesma bitrem. Daí, não tem o dóli. O dóli é isso aí, ó. Não tem esse dóli. Bitrem. É mais fácil. Mas também tem que treinar. Não é só ouvir explicação, chegar na hora, querer fazer e achar que o bitrem. Ó. Bitrem. Tá uma carreta só. Vamos ver se eu boto aqui. Vamos ver se aparece aqui. Tá uma carreta só. Essa pontinha aqui, ó. Que aparece. Essa pontinha da primeira carretinha. Essa pontinha. Marca ali, ó. Que aparecer aquela. Tá sobrando. Marca ali. E vai só naquela marquinha de ré pra trás. Com uma carreta. Que é a mesma manobra do bitrem. A mesma. Então, quer dizer. Fazendo com uma carreta. Sentar de novo. Fazendo com uma carreta. Isso que eu falei pra vocês. De cuidar o peitinho aqui. Ó. O peitinho que sobra aqui, ó. Que eu já expliquei em vários vídeos. Vocês vão olhar os outros vídeos. Esse peitinho aqui. Vocês cuidando. Sempre deixando aparecer. Só aquela medida ali, ó. De ré. Sempre aparecendo aquela medida. Não pode nem abrir demais. Nem fechar demais. Pra isso o cavalinho vai estar funcionando. Pra lá e pra cá. Sempre deixando aquela medida ali. Uma carreta só. Vocês tem que sentar no banco do motorista. Olhar no retrovisor. Ver o que sobrou. Dá. Aqui. Esse peito aqui. Marca ali com a graxa. E o que que acontece? Sempre deixa. Essa medida pra trás. Se vocês deixar sempre essa medida. É a mesma manobra do bitrem. Isso que eu tô com uma carreta só. Entenderam? Vocês fazendo com uma carreta. Isso aí que eu tô falando. E não deixar sumir o peito. Nem abrir. Nem fechar demais. Aí pode pegar um bitrem que vocês dão ré. Que é a mesma coisa. Espero que tenha entendido. Eu expliquei do 30 metros. Meu colega. Trabalha anos no 30 metros. No Ceará. Sou madrinha da fininha dele. E aqui tá a explicação com um 30 metrinho. Pequenininho. Eu espero que vocês tenham entendido. Porque a primeira carreta vocês tem que dominar bem. E sempre procurando a segunda carreta. No caso aqui ó. Tá desencontrado. O que que vocês tem que fazer? De longe assim ó. Botar ela. Pra encontrar o biquinho da outra carreta. Encontrando o biquinho da outra carreta. Ela vai se alinhar. E no chão. E no chão. Se vocês olharem uma manobra de rodotrem. Com um dole. E tanto o bitrem também. O chão fica. Parece que tu tá andando. Em zigue-zague. De tanta manobra. Então se vocês achar que a manobra do bitrem. Do rodotrem tem que parar a direção. Então vocês nunca vão aprender. Porque a direção não para. E carregada é melhor de fazer a manobra. Espero que tenha entendido. Ele teve que ir lá. Porque chamaram. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Que a primeira carreta. Tem que sempre encontrar o biquinho. Da segunda carreta. Primeira carreta. Tem que trocar. Encontrar ó. Encontrar o biquinho. Pra pegar aí. E a de trás. Vai fugir sempre. Ela vai tá sempre incomodando. Pra lá e pra cá. Ela vai cansar seus nervos. Mas pra isso. Você com uma carreta só. Pega. E tira essa manha dela. Quando vocês descobrem. Que isso aí funciona. Aí vocês estão dirigindo qualquer coisa. Bitrem. Ou rodotrem com dole. Ou bitrem normal. Boa tarde.